Nossa vida muda a todo momento. Nós dois perdemos namorados e melhores amigos no mesmo tempo. É como diz o ditado. Vida que segue. O Vini tá correndo atrás de um sonho. Acho que você vai ser um ótimo médico. Ele trabalha e divide a casa com o Formiga. Isso aqui agora é uma república, mano. Tem que ter, sei lá, a cara de república. O Sérgio e a Joana estão passando por uma crise. Você e a mamãe vão se separar? Depois que a Cláudia e o Durval se casaram, difícil mesmo é administrar os filhos. Vocês têm que cair na real. Eles são seus primos. Os dois são adotados. Ele vai se ver comigo. Ele não sabe com quem cai. Em março, estreia Foliana Mota.